Gente, como eu estou em Curitiba, embora aqui estava meio quente e tal, esquentou, amanhã disse que também vai estar quente, mas à noite cai um friozinho, como eu já estou chegando aos 70, vou ter um pijaminha aqui, mas eu estou fazendo essa conversa, porque eu comecei a botar reparo em algumas coisas, com todo respeito a tudo, todo mundo tem direito, não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma constatação, vocês já perceberam quantas clínicas de dente tem nas cidades? E todo dia abre uma, rapaz, é clínica para botar mimosa, para fazer implante, para poder arrumar as bochechas, é para poder falar, cara, isso aí está parecendo loja de colchão, cada esquina tem uma, e que nem farmácia também, porque tem o que tem, mas esses negócios de clínica odontológica, esse troço deve estar dando muito dinheiro, primeiro, os caras não estão fazendo isso para dizer que quer ver você sorrindo bonito, porque está dando dinheiro, está dando resposta, nada contra, não estou criticando, que, e que nós temos que chegar à conclusão que os dentes do brasileiro estão todos esburacados. E aí